Aries, horóscopo do dia para o signo de Ásia. Arianon, no amor seu relacionamento se encontra em um momento de harmonia e você deve sim desfrutar dessa tranquilidade que nada ou ninguém vai interromper a sua felicidade esta semana. Dinheiro e trabalho, Arianon, não fique triste com alguns resultados negativos. Você pode ir mais longe, esse é apenas o começo da trajetória. Faça a sua parte, pare de procrastinar. Você procrastina pouco, mas está procrastinando. Siga em frente, sorte, saia para dançar ou procura uma atividade física que te faça bem. Você precisa esperar e nada melhor que algo que te faça bem ao seu corpo para você diários que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, Arianon, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo e eu fui. Touro, horóscopo do dia para o signo de Touro, Taurino, meu ser de luz, no amor. A noite será muito animada e promissora, por isso esteja pronta para arrasar e conquistar todos com seu charme. Dinheiro e trabalho, seu trabalho será apenas um coadjuvante. Você terá que conciliar a vida profissional com diversos afazeres domésticos. Controle a sua paciência, organize tudo para cumprir suas obrigações. Sorte e sucesso, mas atenção, será cobrada pela área médica. Tente seguir a risca o que te recomendarem, pois é a saúde que está em jogo para você de touro, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, Taurino, meu ser de luz. Um dia abençoado. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Gêmeos. Horóscopo do dia para o signo de gêmeo, geminiano e meu ser de luz. Num amor, em vista pesado no visual, pois a sensualidade e o glamour estão a seu favor. Nesta semana, aproveite dinheiro e trabalho, muitas tarefas à sua volta e você pensando em descansar. E isso não é sinal que você está equilibrando as coisas e nem está feliz com o que faz. Sorte, sucesso, cansaço e a sobrecarga estão acabando competindo. Pequenos prazeres na sua vida. Geminiano, tira o dia, se puder, a noite para refletir e descansar um pouco. Ô, geminiano, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu geminiano ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Câncer. Horóscopo do dia para o signo de câncer. Vem comigo, horóscopo. Para câncer no amor. Alguns distúrbios de ordem emocional podem, sim, afetar o entendimento com a pessoa que você ama, seu parceiro. Vocês devem evitar que ambos tenham descontrole juntos. Sente em conversa. A conversa sempre alinha tudo. Dinheiro e trabalho. Você está diante de tarefas complicadas. Mas será possível sair dela se você adotar uma abordagem totalmente diferente. A ajuda de colegas de trabalho é essencial essa semana. Sorte e sucesso. Tenha em mente que quanto mais coisas boas você desejar, mais você receberá em troca. A vida é generosa com você, canceriano. Canceriano, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu canceriano ser de luz. Pois eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui. Leão horóscopo. Para hoje, siga no leão. No amor, procure dedicar esse momento a você. Pois não é preciso estar acompanhada para se sentir bem e completa. Você já é completa e linda. Vem comigo, Leonina Dinheiro e Trabalho. Fique tranquila. Problemas que você enfrenta hoje parece impossível de resolver. Mas não é possibilidade. Porque isso vai passar esse mês. É o seu mês, Leonino. Acredite. Sorte e sucesso. Nada abala seu entusiasmo. Sua boa vibração e será notada. Mas isso não será motivo para descuidar do corpo e suas reservas de energia. Para você de leão. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, Leonino e Leonina, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Novembro é o seu mês, hein? Vem comigo. Aquele beijo. E eu fui. Virgem. Horóscopo do dia para o signo de Virgem. Vem comigo, Virginiano. No amor, o amor está ao seu lado. E provará sua paciência. Pode ser mais gratificante do que se imaginava. Faça uso da comunicação para dizer ao parceiro exatamente aquilo que deseja. Dinheiro e trabalho. Seu trabalho anda se mostrando em um ambiente de confronto e insegurança. Não deixe sobrecarregar. Porque não tem resposta para tudo. Tente transparecer calma para evitar mais problemas. Não impõe o que você quer. Converse, trabalhe em equipe. Sorte e sucesso. Veja o lado bom da vida. Evite reclamar tanto. Quanto mais você energiza as coisas, mais elas tendem a dar errado. Para você, divirja em que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Virginiano, eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui. Libra. Horóscopo do dia para o signo de Libra. Libriano, meu ser de luz, no amor. Seu campo sentimental não está dos melhores. Você tem tudo para encontrar alguém bacana. Que te respeite, que te queira muito bem. Em breve. Dinheiro e trabalho. Nunca duvide de suas habilidades, mesmo diante de problemas praticamente impossíveis. Você não pode abrir mão dos métodos adicionais. Você tem que conversar e trabalhar em equipe essa semana, tá bom? Sorte e sucesso. Mantenha a calma diante da dificuldade. Você é muito forte e não pode esquentar a cabeça com qualquer coisa que acontece. Para você, divirja que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, Libriano, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui escorpião horóscopo do dia para o signo de escorpião. Escorpiano, no amor, a comunicação e o contato pessoal deve ser a chave para que a harmonia volte a reinar na sua vida. Lute por isso, acima de tudo. Trabalho e dinheiro, escorpiano. Você segue adiante, mesmo com muitos desafios. No entanto, suas atitudes ainda não atraem a atenção que você quer para os outros. Seja em você, seja mais para você. Sorte e sucesso. Fique atenta à sua propensão a algumas doenças. Evite se expor com elas com facilidade. É melhor prevenir do que remediar. Lembre-se de escorpião, meu ser de luz. Para você, escorpião, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. De quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, escorpiano, meu ser de luz. Pois eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo e eu fui. Sagitário Horóscopo do dia para o signo de Sagitário. No amor, use todas as armadilhas para conseguir o que quer. Você seduz ou no olhar. Você está irresistível e terá quem quiser ao seu lado dinheiro e trabalho. Sargentariano, fique atento à vaga de emprego. Novas ofertas conhecidas podem mudar todo o cenário atual. Precisa estar segura antes, viu? Sorte e sucesso. Não adie mais os projetos de se sentir bem consigo mesmo. Faça as mudanças urgentemente e reveja o que você está fazendo para chegar onde você quer chegar. Para você de Sargentário, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, Sargentariano, meu ser de luz. Pois eu sou o astrólogo Maipo. Aquele beijo. E eu fui. Capricórnio Horóscopo do dia para o signo de Capricórnio. Capricórnio, amor, seja cauteloso ao se mostrar enciumada e cuidadosa, pois isso pode soar como perseguição. Saiba escolher as palavras para não criar conflito. Dinheiro e trabalho que você espera para abrir seu negócio. Pare de procrastinar, tire da gaveta o seu projeto. Hoje os astros estão ao seu lado e dizem que é um ótimo momento. para pensar nesse projeto. Essa semana é a semana sua, hein? Sorte se você quer mesmo seguir uma dieta. Certifique-se que não é uma tarefa impossível. Como a de tudo um pouco, mas de forma equilibrada para você de Capricórnio. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, Capricorniano, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maio. Com aquele beijo, eu fui. Aquário, horóscopo do dia para o segundo dia. Aquário, no amor de seu coração, seu coraçãozinho está apaixonado. Atente-se para não magoar as pessoas que estão interessadas em você. Seja honesta que goste de outra pessoa, tá bom? Dinheiro e trabalho poderá fazer alguns investimentos bem calculados e lhe trarão ganhos consideráveis. Mas seja prudente e conheça bem os negócios antes de fazer investimentos, sorte e sucesso. Em tempos de grande estresse, é importante que você adote atitudes saudáveis. Puxa o freio de mão e pegue leve na maneira como se cuida para você de aquário. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, Aquariano e Aquariano, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maio. Com aquele beijo. E eu fui. Peixes, horóscopo do dia, para o signo de peixes. Piciando um amor. Aquele amor antigo poderá dar novas caras. Se você estiver solteira, poderá deixar se envolver. Pelo contrário, não jogue tudo para o ar. Dinheiro e trabalho. Você será capaz de resolver um problema no trabalho que vinha tirando seu sono. Se está desempregada, prepare-se para ter boas notícias através de amigos, tá? Sorte e sucesso. Reconheça e seja grata a todos aqueles que te apoiam nesse período. O bem-estar desses vínculos vale muito mais para você, para você de peixes que eu adoro. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, Apeciano, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maio. Com aquele beijo. E eu fui. E eu fui. E eu fui.